E quais são esses outros ingredientes? Ingredientes que combinem com suas características, as características do adoçante para deixar o seu resultado final macio. Então nós podemos utilizar farinhas ricas em proteínas e gorduras, como a farinha de amêndo, de amendoim, trigo sarraceno, aveia, farinha de grão de bico. Então essas farinhas, se você utilizar no seu mix, quando você substituir o açúcar pelo adoçante, vai ajudar na característica de maciez e umidade da massa. Além disso, o indicado é que quando você faz essa substituição do açúcar pelo adoçante, você aumente de 20% a 30% o teor de gordura da sua massa. Seja de gordura, como óleo vegetal, manteiga ou ovos. Você também pode aumentar a quantidade de ovos utilizada na receita para que o seu resultado final fique mais macio e úmido. Além disso, nós também podemos adicionar os purês. Purês de tubérculos, como de inhame e de batata doce, que vão agregar maciez, umidade à preparação. E também purês de frutas, que além de ajudar no adocicado da nossa massa, também vão agregar essas características de maciez e umidade ao resultado final. Tchau! Tchau! Tchau!